Oi, povo santo! E aí, gente? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Aprovei a Deus todas as coisas. Você que não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Olha, se você ouviu um som aí, é um som de um carro lá pra frente, né? Espero que não dê problema, porque hoje tem hora que o povo tá em casa e bota o som alto. E quero que você ative o sino aí em todas as notificações pra poder você tá recebendo novos vídeos, entendeu, amados? E compartilhe. E na descrição estão os outros meus canais, amém? Incluindo o do Regis e o da Vitória. Gente, nós fizemos um canal, já tem mais ou menos nove meses. O Mocotó tava pequeno, lá na cidade, na casa que a gente morou. Aí o Regis tinha uma conta que ele tinha, criou essa conta, não sei, alguma coisa aí que ele tava fazendo. E aí eu disse, ah, vamos postar vídeo de Mocotó brincando. Aí tem Mocotó lá brincando, pra vocês verem que eu nunca gostei de criar meus bichos presos. Infelizmente estão aqui, porque não tem muro. E aí ontem eu conversando com o Regis a gente se lembrou. Então eu decidi colocar só coisa de animais lá, certo? Então qualquer coisa que você queira saber do Mocotózinho, das gatas, até das gatas daqui da vizinha que fica aqui em casa, você vai lá e se inscreve. Eu vou deixar no topo dos comentários o canal, viu? Porque eu acho que pelo fato de ter poucos inscritos ainda, não tô conseguindo colocar na comunidade como eu coloco os outros, né? Isso acho que depende mais de algum enganjamento no YouTube pra eu fazer isso. Então qualquer coisa que você quiser saber sobre animais, nós vamos instalar no Amo Meus Animais. Amo os animais, melhor dizendo. Porque não é só os nossos. E aí vamos trabalhar naquele canal, gente. Porque aqui na roça precisa muito de ajuda pra castrar os animais. Porque ficam tomando vacina, tomando injeção, isso dá câncer. Então vamos correr atrás disso lá no outro canal, pra ver se a gente castra a cadela aqui da vizinha, as duas gatinhas que estão doentes, porque ficar parindo, parindo, tá tomando injeção. E o que eu puder fazer por esses bichos, eu vou fazer, certo? Mas esse vídeo aqui, amados, vá lá e se inscreva, viu? Vai tá no topo dos comentários. comentários. Esse vídeo aqui, eu quero comentar algumas coisas, né, amados, que tá acontecendo aqui na plataforma e nas redes sociais em geral. No Kawai, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Apesar de que eu tenho Instagram, gente, mas não me identifiquei muito não, viu? É aquela coisa, né? Já tem pessoas que tem mais Instagram do que o YouTube. Então eu tava conversando hoje de manhã com uma amiga, né? Com uma amiga minha, que eu não vou dizer escrita, né? Porque todos aqui são meus amigos, né? Isso. E a gente conversando sobre algumas coisas na plataforma, né? E ela conversando assim, poxa, Kátia, tem hora que bate uma tristeza, né? Porque a gente observa pessoas crescendo nas redes sociais de... Desonestamente. Eu não falo nem de quem faz brincadeira, dá risada e tal, e tal, e tal, e tal. E isso aí entristece ela dizendo muitas vezes a gente que trabalha tão, né? Tem um trabalho honestamente, faz um trabalho honesto e muitas vezes a gente fica sempre pra trás. E aí eu tava dando um exemplo a ela do meu canal, desse canal Rosa de Sarão Variedades. Que muitas vezes, eu sempre falo isso aqui até com algumas inscritas que tem canal, e muitas vezes pensam em desistir, porque dizem, ah, o número de inscritos não sobe. Eu vejo pessoas que começou junto comigo, já estão com quase 100 mil inscritos. Outros estão com 200, outros estão mais amados. Nós temos que analisar as coisas. Eu falo pra vocês aí, como eu falei até com o Pastor Cláudio um dia desse, né? Que muitas vezes nós não podemos desanimar com esse tipo de coisa. Principalmente, queridos, quem trabalha honestamente, sem estar sendo, tendo aquela divulgação através de terceiros. Eu tenho muitas pessoas, as minhas amigas aqui na plataforma, que tem canais no YouTube. Mas vocês já viram muitas vezes eu ficar aqui, olha, vai se inscrever no canal de fulano, vai no canal de ciclano. Você sabe porquê, amados? Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Porque você pode sim dar um apoio, você pode fazer uma propaganda daquela pessoa, mas o bom mesmo é você crescer pelos seus próprios esforços, primeiro Deus e você. Porque não adianta, queridos, eu chegar aqui pra eu divulgar o canal de uma pessoa, a não ser que você diga, ó, gente, dá uma olhada lá no vídeo da irmã, é, da irmã Val, da irmã Elza Geline. Vocês vão lá. Se vocês gostarem do conteúdo, vocês ficam. Se inscreve, dá uma força lá. Mas, se eu chegar aqui pra os meus inscritos e falar, gente, vai lá no canal, se inscreva. Por que que o pessoal ficou no canal da Vitória e gostou? Porque a Vitória é descontraída. Mas se fosse também um canal que não agradasse, né? Ah, aqui não é meu tipo de conteúdo, não. A pessoa não fica. Vocês vê quantas vezes aqui eu fazendo, todos os dias eu falo no vídeo, olha, gente, tá o canal do Regis, tal. Só que nem todos os inscritos meus vão pra lá pra poder ver construção, queridos. Então, é o que eu digo. Ele próprio, ele tem que se conquistar os inscritos dele. Ele tem que conquistar o público dele. Como você tem que conquistar. Porque redes sociais, meu bem, é muito complicado. É muito complicado. E se você não tiver uma desenvoltura, um preparo, você se abate. Você vai ter todas as maneiras de você crescer ilicitamente, de uma forma ilícita, pra poder você, achando que você vai grandear com aquilo. Você pode subir rapidinho, mas a queda também pode ser rápida. Por quê? Porque não me adianta eu ter um canal com 200 mil inscritos e ter visualizações de 200, 300, 400, 500 visualizações. Porque nunca você vai ter o tanto de visualizações como você tem o tanto de inscritos. Isso não existe. Nem todo mundo vai assistir os seus vídeos. Então, nós não devemos ficar tão preocupados com números de inscritos. E o meu canal aqui, ele cresce, mas ele cresce devagar e eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Porque eu não quero. O que eu não quero é ficar do lado, tomar partido de alguém, pra aqueles inscritos daquela pessoa ir pro meu canal. Porque eu tenho certeza que esses inscritos que vieram de lá, eles vieram por causa da pessoa. Eles não vieram pro meu canal porque gostaram do meu trabalho. Você tá me entendendo? Então, nós temos que conquistar o nosso público. Comentários. Como eu acabei de falar no outro vídeo aqui, falei lá no Mais Um Dia com Kátia. Quando você faz um vídeo que muitas vezes não agrada alguma pessoa, ela nunca vem no seu canal, ela comenta ali, some do seu canal. Por quê? Você dá pra perceber que é uma pessoa que não gostou, comentou ali, mas não quis nem mais assistir seus vídeos, como acontece comigo. Tem vezes que eu vou no canal de alguém, vejo alguma coisa, me aparece um YouTube e comenta, aí cheguei lá e não gostei, vou comentar. Mas não quer dizer que eu vou assistir os vídeos. Mas no nosso próprio meio, amados, no nosso próprio meio, existem as pessoas que nos seguem todos os dias nos vídeos. Mas são pessoas que nos odeiam. São pessoas que estão ali pra tentar ver a nossa queda. São pessoas que estão ali pra falar mal da gente em outros vídeos de outras pessoas. Observa como você tá fazendo, o que você anda fazendo. Pra você ter ideia, tem uma pessoa que eu disse, meu filho, eu vou bloquear você, sabe por que eu vou te bloquear? Eu tô falando isso pra que você que tem canal não se abata. Porque isso acontece com você, vai acontecer com você uma hora, ou menos ou outra. Entendeu? Aí teve uma pessoa que eu digo, eu vou bloquear você, porque se os meus inscritos, as meninas, verem esse comentário, vai também detonar com você. Outro vai falar também outra coisa e vai virar contenda no meu canal. E aqui eu não dou azadia pra isso, eu bloqueio mesmo. Aí viu a construção da casa. A pessoa disse, olha como tá o terreiro de macumba pra ela fazer despacho mais o marido. Você tá pensando que isso me atingiu? Não me atingiu não. Isso aí, meu bem, é uma questão de pessoas, gente. Pessoas doentes. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, são pessoas que elas não querem o que você quer. Elas não querem o que eu tenho. Elas não querem que eu tenha. Então, são pessoas que eu oro por essas pessoas. Mas eu sei que são pessoas infiltradas no meu canal, queridos. Eu sei que muitas vezes são pessoas que já me seguiu. São pessoas que já, quem sabe, foram os meus inscritos. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu lembro quando teve aquela agonia com a Fernanda, aquelas coisas todas. Tinha uma escrita que, olha só como é as coisas. Ela era minha moderadora. Há três, quatro anos atrás. Logo quando eu vim pra aqui, que eu ajeitei o canal. Então, o que foi que aconteceu? Ela começou a falar as coisas no canal da Fernanda sobre mim. Eu disse, não, ela fala muitas coisas. É como se fosse minha escrita. E aí, quando já falei isso aqui no vídeo, eu só tô dando esse exemplo pra vocês ficarem ligados. Não pense que todo mundo que tá aí, ô fulana, você é uma bênção, ô fulano, eu amo você. Porque é mentira. Tem muitas pessoas que estão perto de você, mas pra lhe detonar, pra tentar lhe detonar. Foi o que fizeram com Jesus. Ou vocês acham que todo mundo que tava ali seguindo a Cristo é porque amava Cristo? Infiltrado ali tinha um monte de hipócritas, fariseus hipócritas. Pessoas que queriam, ó, via Jesus curando, fazendo e acontecendo, mas queria detonar com Cristo. Pegar uma falha dele. Que não conseguiram. Então, essa pessoa que aconteceu esse episódio, aí, de repente, eu fiquei imaginando, essa pessoa aqui, o nome eu conheço. Eu conheço esse nome, e ela só, Rosa de Saron, e porque não sei o quê, e acabando com minha vida lá. Quando foi um dia, eu fui lá nos vídeos meus antigos, nas lives, e quando eu olhei, porque hoje o chat, você não tá mais pra ver, né? Quando eu olhei o chat, eu vi ela, minha moderadora, eu automaticamente tirei, lógico, né? Ela da moderação. E aí, foi que teve aquele processo todo. Depois, ela me mandou um e-mail me pedindo perdão, né? Chorando, porque não era pra ter feito aquilo comigo e tal. Então, ô, minha filha, descanse, fique em paz. Ela tava com depressão mesmo. Por causa de uns problemas lá com a outra lá, né? Então, essa pessoa, por que que será que ela se voltou contra mim? Por que que ela deixou de me seguir, foi seguir a outra, e antes era minha amiga, tava aqui me aplaudindo? Sem contar, muitas vezes, canal fake, né? Que faz pra poder vir no seu vídeo pra lhe detonar. Né? Isso, amados? Então, nós temos que ficar espertos e ligados, queridos. Vocês estão vendo aí o devocional? Devocional, as visualizações 200, 300, 400. Eu não vou deixar de fazer o devocional, não, meu bem. Mas, se eu colocar aqui uma foto da Nadir, vou dizer assim o nome. Olha, eita, uma live com a Nadir. Kátia nunca mais falou, vamos lá, pra ver a chocarrice. Essa é a realidade. Aí, eu vou ter uma live aqui com mais de 600 pessoas assistindo. Mas, não porque essas pessoas gostam de mim. São porque essas pessoas gostam da resenha e da fofoca. Então, pra mim, não interessa eu abrir uma live com a capa de alguém, o nome de alguém. E, em minha live, tá todo mundo ali falando, ó, você é uma mulher de Deus, uma mulher de Deus. E, no momento que eu boto um devocional, um vídeo de palavra de Deus, as pessoas não aparecem. Então, pra mim, não são pessoas que me seguem, que gostam de mim, que são meus amigos. São pessoas, simplesmente, que estão me seguindo. Mas, no momento que eu parto o nicho pra outro, claro que meus vídeos tá aqui. Vocês estão lá no secundário, tá tendo mais, eu refutando mais do que esse. Porque Deus sabe o que é que tá fazendo, entendeu? Deus tá na direção de tudo aí, na minha vida. Então, assim, essas mesmas pessoas são essas pessoas que nos criticam, que mandam a gente orar. Essas mesmas pessoas que xingam a gente. São essas que estão nos vídeos que nós fazemos. E termina a gente mesmo se contaminando com certo tipo de conteúdo pra agradar terceiros. Vocês estão me entendendo? Porque quando você vê que você postou um vídeo, não, por aqui que deu certo. Quantos vídeos que eu tinha aqui da Nadir, de outras pessoas. Quando for olhar, é sete, oito, doze mil visualizações. Mas, acontece que chegou um momento, não foi só com ela. Chegou um momento que eu tive que ouvir a voz de Deus. Eu tive que ouvir. Eu poderia dar uma de João sem braço, ó, quebrar o pau no ouvido, como dizia meu pai. E não ouvir a voz de Deus, não. Mas, é isso aqui que tá me dando o dinheiro. É isso aqui que tá me alimentando. É isso aqui. Então, eu vou apelar pra tudo quanto é tipo de conteúdo pra me render. Só que Deus não se agrada disso, não, queridos. Principalmente quando eu pego um vídeo velho de uma pessoa que eu já refutei. Um vídeo de lá de trás, de dois, três anos da pessoa. Pra colocar no meu canal, pra reagir. Pra virar chocarrice e pra o povo tá chegando lá e comentando. Essas pessoas, sinceramente, não são pessoas que são meus amigos, nem amigos de vocês. Você quer ver aquele que é o amigo? É aquele que tá ali, ó. Gente, teve uma pessoa que falou, Kátia, eu quero agradecer. Eu tô louvando a Deus pra ele se devocionar. Kátia, eu tô com depressão. E eu tô melhorando da depressão. Porque todos os dias eu vou me dedicar. Tá fazendo com que eu me esforce pra ler a palavra de Deus. E tá me ajudando. Pra que que eu quero mais do que isso? O que é que eu quero mais do que isso? Sabendo que através desses devocionais, essa palavra da manhã, tem pessoas que tá sendo edificada através disso. Hein? E quantas pessoas não foram edificadas com vídeos meus aqui de chocarrice? Quantas pessoas edificaram em que? Só fizeram dar risada. Não é que não vai mais acontecer isso. Porque meus vídeos são engraçados. Vocês sabem que até eu falando sério, tem gente que ri. Entendeu? Mas e depois? E a tristeza que eu ficava dentro de mim? Quando eu fazia certos vídeos? E a angústia que muitas vezes eu fazia quando eu olhava aquelas capas que eu colocava aqui na internet? Hein? E a angústia que muitas vezes ficava dentro de mim? Será que compensava o salário no mês? Será que aquilo preencheu o meu vazio? Mas acontece que as pessoas estão sendo cobradas. É por isso que eu digo aqui, não tenho, só o devocional mesmo, não tenho horário pra postar vídeo, não tenho live todos os dias, pra dizer todos os dias tá hora eu tenho live, e não tenho, porque eu não quero ninguém preso a nada não, amados, aqui no meu canal. Se der pra vocês assistir, vocês assistem, se não der, vocês não assistem, se der pra fazer uma live agora eu faço, se não der, sabe por quê? Muitas vezes as pessoas criticam as novelas, né? Criticam as novelas, ah, porque todo dia tá assistindo a novela, a novela, mas se eu pegar todos os dias aqui e fizer um vídeo, ó, esse assunto é esse, é esse, é esse, encarrilhado, você também pode tá preso a isso aí, você também pode tá preso a esse tipo de coisa, e sabe como é que você tá preso? Quando, por quê? Agora as pessoas estão presas aqui, é o devocional, mas é a palavra de Deus, se eu não postar como o dia que eu pensei que eu tinha postado, e não postei, as meninas, Cátia, aconteceu alguma coisa? O devocional, cadê e tal e tal, é outra coisa, porque é a palavra de Deus, que eu me, é, prontifiquei, e disse ao Senhor, enquanto eu pudesse, ou até acabar a Bíblia toda, nós vamos fazer, só se acontecer é outra coisa, e de extrema importância e necessidade, não é nem de importância, porque nada é mais importante do que a palavra do Senhor, amém? Então, o que é que acontece? É, se eu pegasse, chegasse e fizesse isso, aí vocês no outro dia ficam todos desesperados, aí vocês iam perceber o quanto vocês estão viciadas naquilo, e preso aquilo ali, porque fica aquela, ai meu Deus, a Cátia, oh meu Deus, cadê Cátia Live, cadê o vídeo, oh meu Deus, por que que não tá tendo? Mas muitas das vezes, você tá deixando, alguma coisa de lado, porque já tá naquele costume, temos que botar o nosso conteúdo, temos, o canal, cada um tem seu canal, sabe como é, você tem seu canal, você sabe, você olha os vídeos, e dá pra você perceber, o quanto é que, qual vídeo tá lhe rendendo mais, mas as vezes, um vídeo que tá lhe rendendo mais, tá prejudicando alguém, um comentário, muitas vezes, que você recebe, em um vídeo, muitas vezes, não atingiu você, que é dono do canal, mas atingiu outra pessoa, que muitas vezes, não é nem dono de canal, mas é um inscrito seu, então queridos, nem sempre vale a pena, eu fico besta, quando eu vejo, mães, pais, os filhos, são agora, um produto, da internet, até a criança, fazendo um cocô, no banheiro, a mãe filma, pra poder mostrar, porque aquilo ali, é a fonte de ganho, e vão crescendo, essas crianças, daqui uns dias, como aquela menina, que não sei se foi a Larissa Manoela, não sei, é um aí, que diz que a mãe, e os pais, não deixava nem a menina, comprar um picolé, com o próprio dinheiro, quer dizer, um produto, aí muitas vezes, quer pintar a criança, não é, compra roupa, vou botar essa roupa, nela aqui, pra filmar, e a criança, vai se enfadando, nós amados, que somos adultos, nós nos enfadamos, quando fica com essas cobranças, imagine uma criança, que aquela criança, não vai ter nem mais, um direito de que, de estar, numa escola, se as crianças, está cercando, então, começa, meus irmãos, acontecer isso na nossa vida, então, tome cuidado, tome cuidado, não fique na internet, querendo ser famoso, a troco de qualquer coisa, ou a troco do nada, não, não fique não, porque isso aí, passa, e quando começar as cobranças, em cima de você, seu psicológico, não vai aguentar, você vê que a maioria, esses, youtuber aí, Anderson Nunes, teve depressão, ficou com problemas, né, porque, porque muita cobrança, cadê o show, e cadê isso, e de repente, você não pode ir ali, eu louvo a Deus, onde eu moro, você está pensando, que eu saio divulgando aqui, onde eu moro, todo mundo que eu tenho canal, não, às vezes a pessoa assiste, eu vou sair divulgando, divulgando, daqui a pouco, eu estou numa feira, ai, olha, Kátia ali, não sei o que, não sei o que, aí, muitas vezes, a pessoa pensa, que isso é bom, mas isso não é bom, não, isso prejudica, a sua mente, prejudica, você observa, eu assisti um, tinha um canal de uma moça, eu acho que nunca mais, eu nunca mais vi essa moça não, ela numa casa imensa, imensa, na cozinha, sozinha, chorando, olha aqui, vocês estão vendo isso, geladeira da boa, casa, uma mansão, uma mansão, que nem qualquer pessoa tem, qualquer artista, ela sozinha, porque o marido já tinha largado, que não estava aguentando mais, aquela vida de YouTube, aonde vai, é todo mundo em cima, não pode ir num restaurante, não pode ir num barzinho, não pode ir numa praia, toda cercada, porque quando a pessoa via, ia pra cima, ela com depressão, pedindo socorro, eu não aguento mais isso, eu vou lá abandonar, eu não aguento mais, me ajudem, me ajudem, eu quero isso pra minha vida? Não, meu bem, minha casa é aqui, vocês sabem como é, tô fazendo isso aqui, é um, claro que eu vou fazer minha casa, tô fazendo, vai ter um cantinho pra eu gravar meus vídeos, mas o dia que não der, não deu, não quero inimizade com ninguém aqui, por causa de YouTube, não quero, se bem que Deus começa a abrir nossos olhos, pra muitas coisas e muitas pessoas, mas eu não quero ser inimiga de ninguém não, porque eu quero ir morar no céu, então se depender de, de eu ficar inimiga de alguém, inimigo por causa de canal de YouTube, eu tô fora, meu bem, continuo todo dia trazendo um devocional aqui, ó, mas pra ficar de bate-boca, nem refutando fulano, falou uma vez, falo, acabou, como eu ficava aqui, é na Daniela Nazário, todo dia vídeo, todo dia vídeo, Nadir, todo dia vídeo, Francisco Evangelista, todo dia, me até pedir até, Kátia reage o vídeo do Francisco aí, ele dizendo que foi pregar, e não sei aonde, não sei aonde, peraí gente, pronto gente, foi porque o Regis que ligou aqui, então como eu tava dizendo a vocês, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero, então cuidado queridos, cuidado, porque muitas vezes não vale a pena, você criar inimizades, você ficar inimigo de pessoas, por causa de plataforma de YouTube, é uma coisa que passa, eu peço todos os dias a Deus, pra o meu canal do Mais Um Dia com Kátia, crescer, porque eu fico nos meus vlogs, aqui eu continuo fazendo minhas orações, trazendo o devocional, e fazendo os vídeos na medida do possível, mas eu não quero isso, eu quero ter paz, eu quero ter paz, porque eu sei que pra eu ganhar dinheiro aqui, isso aqui é igual a política, pra eu ganhar dinheiro aqui, eu vou ter que me envolver com muitas coisas, que Deus não quer, Deus não se agrada, eu vou ter que me misturar com pessoas, que vai fazer mal pra mim depois, porque existem pessoas, que você pode perceber, quando você se aproxima delas, desse tipo de pessoa, sua vida só tem, ó, a descer, muitas vezes sua vida, tá crescendo no YouTube, numa plataforma de YouTube, mas você tá prejudicado espiritualmente, você tá prejudicado, a sua saúde, você tá prejudicando, você tá prejudicando, sua amizade com outras pessoas, tudo porque você, muitas das vezes, tem que se envolver com pessoas negativas, pessoas que todo mundo, que se aproxima, até um animal que se aproxima, adoece, como é que você vê o fruto dessas pessoas, você vê o fruto da pessoa, quando você vê que você, se junta com uma pessoa, pensando que vai dar certo, e dá errado, mas quando você vê aquele fruto, de todo mundo que se aproxima, daquela pessoa, só prospera, só prospera, prosperidade, prosperidade, não quer dizer dinheiro só não, meu bem, prosperidade é a mente, é a saúde, prosperidade é você ter pessoas perto de você, bom, né, eu tô fazendo minha, bom não, que bom é Deus, tô fazendo minha casa, né, isso como a outra, teve um aí que comentou, pensando que me atingiu, a pessoa abre a boca pra chamar a outra, sabe que a outra é cristã, vai chamar a pessoa de centro de macumba, que eu tô fazendo centro de macumba, tá perdendo a noção do perigo, meu bem, porque eu sou uma serva de Deus, mas nada disso me atinge não, agora eu bloqueio, porque eu não vou querer esse tipo de gente no meu canal, e com certeza são pessoas que me vê todos os dias aqui, entendeu, então queridos, nem tudo vale a pena, não vale a pena, jamais, é por isso que eu digo aqui, ó, não me vendo pra ninguém, não me vendo pra ninguém, se eu chegar aqui, pra falar de uma pessoa, olha canal, eu não quero que chegue lá no canal, ó, se inscreva lá no canal de Rosa de Sarão, porque eu falei bem da pessoa, porque eu elogiei a pessoa, não preciso disso, eu quero crescer, que as pessoas entrem aqui, vejam, se gostam do meu conteúdo, fica, se não gostam, tudo bem, porque eu sei, que nem essa pessoa mesmo, que tá mandando os inscritos ir lá, ela não vai assistir meus vídeos, ela não vai, sabe como é que ela vai assistir meus vídeos, quando ela chegar aqui, quando você sabe, tem um aí, um palestrante, que é só botar o nome dele na capa, ou falar alguma coisa, ele tá lá, elogiando, amo sua vida, olha, se inscreva no canal de fulano, mas depois ele não pisa mais os pés lá, pra ver não, porque o que interessa a ele, é, a, o que se tá tratando dele, o que não se trata dele, ele não chega ali, nem pra dar um bom dia, não é isso, mas que Deus abençoe a todos, receba se você precisa, não tenha pressa de crescer na plataforma, vá jogando sua semente, jogue, jogue sua semente, que uma hora você vai ver brotar, e quando brotar, é por isso que muitas vezes, o que foi que aconteceu, Deus endureceu o coração de faraó, não foi? pra poder o nome dele ser glorificado, então muitas vezes, Deus endurece corações de pessoas, que você pensa que vai lhe ajudar, mas é Deus endurecendo, outras são miseráveis mesmo, mas outras, Deus endurece, mas sabe porque Deus endurece? pra lá na frente, não dizer, tem, conseguiu, porque foi eu que indiquei o canal, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo, eu que dei, porque pessoas mal caráter assim, ela vai lhe ajudar a crescer, mas nenhum momento oportuno, se você fizer, qualquer coisinha assim, ou pisar no calinho, ela lhe passa rasteira, e passa bem passado mesmo, e aí vai começar a dizer a todo mundo, olha, Kátia tem um canal assim, porque foi eu que ajudei, Kátia tem, por que que eu disse pra vocês aqui, tirei o meu Pix, porque muitas pessoas, Kátia, talvez se eu não tivesse construído o caso, o Pix estava aqui, mas por que? as pessoas me abençoam, me abençoam sim, mas eu não quero estar com Pix aqui, pra amanhã ou depois, ficarem aí os burburinhos, dizendo que eu construí casa com dinheiro de Pix, porque eu podia estar usando pra fazer a obra, e hoje eu tô construindo casa com dinheiro de inscrito, eu não quero isso meu bem, quem quiser me abençoar, me abençoa, como me abençoam, então pronto, eu não quero que amanhã ou depois, abram a boca pra falar isso, por isso que eu falei com a Tati, né, da, da, que falou na Tati Mulheres Reais, que falou, não, vamos ajudar a Kátia, pra bater a laje e tal e tal, certo, aí depois eu chamei ela, fiz, ô minha irmã, eu não, não é orgulho, não é soberba, mas eu não quero, não quero que ponha meu Pix, né, ela também, tinha colocado no Instagram, e não foi o número dela não, foi o meu, certo, eu pedi ela, por favor, minha irmã, tire, porque eu sei que eu tirei daqui, aí daqui a pouco, olha, tirou do, do canal dela, mas tá lá no canal das Mulheres Reais, né, Mulheres Reais, né, no canal da Tati, então eu disse assim, não, não quero, até mesmo porque, como eu expliquei a irmã, as pessoas perguntando, ô Kátia, esse bloco que você comprou, graças a Deus, né, que a campanha que a Tati tá fazendo lá, tá dando certo, eu fiz, não, não veio dinheiro nenhum pra minha irmã, não, e ela fez a live lá, explicou tudo direitinho, viu, então assim, pra não ter murmurações, e nem achar que a outra tá fazendo uma coisa que não, não fez, certo, mas como ela falou, eu precisava de seu Pix, pra colocar aqui, eu disse, não, meu irmão, esqueça, minha laje de uma maneira ou de outra vai sair, nome de Jesus, esse mês que vem eu já compro minha laje, e pronto, não é isso, meus amados, mas eu não quero, eu não quero, não é pela Tati, não é pelas pessoas, mas eu sei, como é a língua desse povo, como dizia, dizia lá a bispa, né, a língua bifurcada, sabe o que é a língua bifurcada, é assim ó, entendeu, então, é, eu sei como é, então é melhor a gente vigiar, então é esse vídeo aqui que eu deixo pra vocês, que Deus abençoe, espero que vocês entendam o meu ponto de vista, e as meninas aí, que estão no canal, a Val, a Elza Gelini, as meninas aí que eu amo, minhas irmãs, tem um conteúdo maravilhoso, tô com saudade da Elza dos vídeos, e eu digo, vá minha filha, devagarzinho, não queira, porque alguém, você falou de alguém, elogiou alguém, e a pessoa vai, ai, é, olha, se inscreva lá no canal, porque nem essas que estão mandando, vai lá assistir, certo, então que Deus abençoe, a realidade aqui é, nua, dura e crua, certo, verdade dói, mas cura, tchau, e liberta, gostou, se inscreva no canal, ative o sino, para receber todas as notificações, e compartilhe,